Você ama ceviche, mas não come peixe? Não tem problema, porque aqui no Cozinha Verde a gente vai preparar um ceviche vegano com abacate. Vamos lá? A preparação do ceviche não tem segredo. A gente picou já todos os ingredientes aqui e é só misturar tudo e temperar. Então vou começar aqui, tem três rodelas de palmito. Aqui eu tenho dois rabanetes, cortados em fatias bem fininhas. Um tomate sem semente, uma cebola roxa cortada em rodelas e a estrela do prato, o abacate. Cortado em cubinhos, cuidado se o abacate estiver muito maduro para não despedaçar ele, tá? Mexe bem delicadamente. Gente, a alga nori é totalmente opcional. Eu vou colocar aqui bem fininho, só para dar aquele gostinho de peixe. Agora a gente vai colocar o limão tai chi, meio limão siciliano, meia laranja e o coentro também como opcional. E aqui está o nosso ceviche de abacate. Hum, ceviche de abacate. Corre para fazer. Beijo! E aí Amém.